Este é um fim de semana que promete. Estamos na casa de campo do Bernardo, a mulher dele vai para fora e alguém vem cá festejar o seu aniversário. Esse alguém não é suposto estar cá porque afinal a mulher do Bernardo não se vai mesmo embora. Eu sei que isto parece um bocado confuso, mas eu vou tentar perceber. João, conta-me lá. Olá, filha. Que bonita que é. Tão querido. Obrigada. De nada. Conta-me lá o que é que vai acontecer hoje. É motivo para lhe dar os parabéns ou ainda não? Não, é motivo para lhe dar os parabéns porque já estamos quase há dois meses em cena com este feliz aniversário. Continuamos a encher casas e estamos a divertir imenso porque o Willem que é muito extraordinário. De amigos também. E depois o que vai acontecer hoje aqui? Não posso contar porque senão depois se perde essas surpresas que vão acontecer durante o espetáculo. Oh não, mas olha assim um bocadinho. Eu sei que tem aqui um fim de semana todo ele preparado, muito especial, com uma convidada única. Mas de repente tudo muda. De repente tudo muda porque a vida muda a qualquer momento, não é? Um casal que tem uma casa de campo que é esta, que é por acaso uma casa de campo muito simpática, que tem um aniversário programado, mas a minha esposa, a minha Joana, não pode ir a casa também passar o fim de semana, tem que ficar em casa. Portanto esse aniversário está muito comprometido pela presença da mulher. O que significa que quem vinha passar o aniversário era alguém que era se calhar o oposto da minha mulher. Este Bernardo é um bocadinho natureiro. É, é um bocadinho, mas é só um bocadinho. Eu estou aqui com a Juliana Pais. É, é colombiana. Pense-me a sua desculpa, não o ouviste chegar. Boa noite. Desculpa. Oh meu Cristo, estão preparados. Estás a ver? Oi Héctor, queres venir para cá? Não. A hablar? Ah, é espanhola? Não, é colombiano. Ah, é colombiano. Então, muito bem. Mas é uma comédia muito divertida, é uma comédia dos anos 80, enfim, escrita pelo Marco Amoletti, o grande mestre das chamadas comédias de portas, dos equívocos, e que eu já tinha guardado há muito tempo um dia, quando pensei, um dia vou querer fazer este espetáculo. E quase 30 anos depois, aqui está eu. E João, da apresentação para o teatro, fala-me desta versatilidade, porque o João é um homem dos mil ofícios. Isto é, esta versatilidade, quer dizer, não sei, eu gosto de fazer coisas diferentes e tenho tido a oportunidade de desenvolver a minha comunicação através de vários meios. A televisão, o teatro, também já fiz rádio, agora escrevi um livro, bem... Eu vi! São formas diferentes de comunicar com as pessoas, de chegar às pessoas, e foi sempre isso que eu sonhei, e tenho tido, de facto, a oportunidade de desaprender e de fazer coisas diferentes, o que me dá-se um gosto enorme e um prazer. As pessoas perguntam muito na rua de onde é que vem esta energia, como é que eu aguento, mas é, de facto, por gostar muito daquilo que faço e por ter uma paixão enorme de estar com as pessoas, com estas pessoas, que têm sido um contributo para a minha vida e também para a minha profissão, para o meu caminho. Aqui em teatro temos muito esta questão da repetição do texto, como é que combate isto para que cada peça tenha um cunho diferente da anterior? Basta ao público ser diferente, basta serem outras pessoas para o texto soar de maneira diferente, até porque nós, mesmo dizendo o mesmo texto, nunca o dizemos da mesma forma, porque depende muito do estado de espírito, depende muito do dia que tivemos, e neste tipo de espetáculo, na comédia, há sempre uma certa folga para ir um bocadinho mais à lei, ou seja, uma pequena bucha aqui, outra ali, e há sempre a hipótese e a oportunidade de atualizar. Eu, às vezes, utilizo muito nomes que são falados na atualidade política ou social e eu gosto sempre de dar esse cunho da atualidade. O truque, senhoras e senhores. Falo por mim quando digo que é um exemplo a seguir, principalmente aqui na área da comunicação, que conselho é que o João daria a pessoas que querem traçar um caminho semelhante ao seu e estão agora numa fase inicial? Olha, isso é muito difícil, quem sou eu para dar conselhos? Eu acho que, sobretudo, as pessoas ficam muito encantadas com esta questão das capas de revista ou das pessoas conhecerem na rua IC, é apenas um complemento do nosso trabalho, é trabalhar e, de facto, encarar tudo aquilo que temos com muita seriedade, com muita paixão e com muito trabalho, porque eu tenho-me dedicado sempre, porque foi sempre isto que eu quis e o conselho é mesmo querer muito, sonhar muito e trabalhar muito. É muito importante agarrarmos as oportunidades que nos surgem e, às vezes, eu ouvi sempre isto desde que comecei a fazer teatro, que não há pequenos papéis, há grandes atores e, portanto, o entrar só a dizer boa noite, às vezes, é só o entro para dizer boa noite, mas, às vezes, aquele boa noite pode ter um significado especial. Por isso, o que é importante é estarmos nos sítios e, sobretudo, tentarmos aprender com quem está à nossa volta, olhar nos olhos contra cenário, que é como dizemos do título. João, muito obrigada. Obrigado, eu. Parabéns pelo seu percurso e parabéns por esta peça, porque feliz aniversário, não é? É um espetáculo que comora exatamente um aniversário. Muito obrigada à TV Record, um beijinho muito grande. Um beijinho muito grande para si e vamos deliciar-nos com isto que aqui vai acontecer hoje. Muito obrigado. Obrigada. Cris, obrigada. Cristina e Heitor, ou devo dizer, Roberto e Valentina, o que é que afinal vai aqui acontecer hoje? Nem nós próprios sabemos. Todas as noites é uma incógnita. Eu sei que se vai festejar um aniversário, mas este aniversário está um bocadinho complicado. Há umas certas coisas, não é um aniversário que está complicado, o que roda à volta do aniversário é que está muito complicado. A Tina, o que é que nós podemos saber da Tina? A Tina é uma rapariga bem jeitosa, é chefe de cozinha e vem para fazer um jantar na casa destes senhores para uma festa de aniversário. Depois o resto venham ver que é para saber, que eu não vou contar. E Roberto, o que é que podemos saber sobre o Roberto? Muito pouco, se não desvendo tudo. Eu próprio às vezes nem sei muito bem, depende. É o maior amigo do Bernardo e... Ah, eu ouvi dizer que o Bernardo vai pedir então aqui ao Roberto um grande favor. Exatamente. Pois é, e que o Roberto não é assim tão amigo. Não, eu sou amigo, que eu vou a fazer todos os favores que ele me pedir, salvo seja. Agora, o que ele não conta é que, e ele não sabe, que a relação do maior amigo com a a sua própria mulher pode não ser das mais ortodoxas. Exatamente. Pois, isso é que não é nada bom, não é? E aí é que começa tudo, meus queridos. E aí é que começa tudo. Então, olha, vamos lá deixar que comece. Vais ver. Vou. Até depois contas aos senhores, não contas tudo. Não. Ai, dona Juliana gosta muito da ventre agora. Obrigada, muito obrigada de ter. Obrigada. Temos peitasetas na boca, é sempre bom. Isto é um ritual, antes de gravar, não estás ouvindo? Parou. Parou. Ó. Estás ouvindo? Eu não estou a acreditar que estamos a comer peitasetas numa entrevista. Mas já estamos a gravar? Já. Cristina, Jorge e Joana, expliquem-me. Uma faz aniversário, outra é para ir embora e não vai, e o Jorge, o que é que fala no meio disto tudo? Ó, eu no meio disto tudo sou um extraordinário chefe de cozinha, que é uma coisa que está na moda e eu gosto de estar na moda, e para além disso sou o cinturão negro e sou casado, não vou dizer com quem, têm de vir ver. Ok. E aqui entre a Cristina e a Joana, vocês, a vossa relação em algum momento cruza-se? Digam. Posso dizer-te que temos gostos em comum? Pois, só vim dizer. É o Bernardo. É isso. Mas têm de vir ver, é assim, não dá para contar aqui e fazer spoilers. Não, não, não. Portanto, fica a mensagem para as pessoas virem ver esta maluquice deste fim de semana, não é? Venham, venham ver e vão divertir-se de certeza absoluta. Isto é que é muito importante. Este feliz aniversário é de rir do princípio ao fim. Posso acabar agora de finalizar? Claro que sim. Não te acredito. E agora salpitar. Betasetas. Tu não ouves? Eu adoro. Betasetas. Eu nunca tinha comido. Estavas a gozar? Não. Nunca. Está maravilhoso. Por que não tiveste infância? Pois, eu acho que não. Feliz aniversário, meu amor. Bom nome. Bom nome. Ah, Bernardo. Cuidado com o meu casaco. Ah, não te preocupes. Eu sei quanto é que ele gostou. Não sei... Daqui, eu acho. yang. Obrigado.